E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu já peço que você chegue aqui no canal deixando like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda e já ativando o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Bom, ontem eu acabei não postando nada, né, mas nós temos alguns assuntos para falar aqui no vídeo de hoje, inclusive algumas informações, né, alguns esclarecimentos, então eu quero que vocês fiquem comigo até o final para vocês entenderem. Eu vou começar falando aí sobre essa notícia que explodiu ontem, mas com uma informação um pouquinho diferente, tá bom? Bom, não sei se vocês devem ter visto, na verdade, né, que o ex-clube que o Angulo estava envigado, eu acho que é esse o nome do clube, da Colômbia, ele estava aí cobrando o Palmeiras, né, por valores que o Palmeiras não pagou, segundo o clube, o Palmeiras não pagou desde o ano passado, né, não sei se vocês lembram, mas em junho do ano passado o Palmeiras conseguiu, exerceu o direito de compra do atleta, né, acho que girou em torno de 11 milhões e 600 mais ou menos. E o Palmeiras tinha alguns valores ali ainda para acertar e aí o Palmeiras não acertou, eles acionaram a FIFA, é, virou festa agora, o Palmeiras atrasa um pouquinho, pronto, já vamos acionar a FIFA porque o Palmeiras é rico, né, e tem que pagar tudo certinho e tal. Enfim, sem ironias, né, dona Cássia? A informação que eu recebi, eu mandei mensagem para uns amigos meus que trabalham ali dentro do Palmeiras e eles me disseram que o Palmeiras já está mesmo, é, o Palmeiras já está ciente dessa dívida, mas que o Palmeiras já conversou, já está tudo certo, inclusive que o dinheiro da possível venda do Arthur Cabral, né, que já está quase certo aí de ser concretizada, vai ajudar para o pagamento dessa dívida, entre outras coisas, entre outras coisinhas aí que o Palmeiras ainda precisa acertar na questão financeira, tá? Então esse dinheiro que vai entrar já vai ajudar aí. Não sei se vocês lembram, mas o Angulo foi emprestado para o Cruzeiro, né, porque aqui no Palmeiras ele não teve muitas oportunidades. Infelizmente com a chegada de alguns jogadores, teve outros que subiram aí da categoria de base também, então foi um jogador que não foi muito utilizado. Uma pena porque eu acho que é um jovem promissor, né, boa sorte para ele no Cruzeiro, o Cruzeiro está vivendo um momento muito conturbado, mas ele tem tudo para mostrar lá um bom futebol, né, e até mesmo ser destaque no próprio Cruzeiro, né, toda sorte do mundo para ele. E o Palmeiras, fiquem tranquilos que o Palmeiras não é um Corinthians, tá, e não vai ficar devendo não, o Palmeiras vai acertar as suas contas, belezinha? Aí eu queria entrar no segundo assunto aqui, que é uma revelação que o Luxemburgo fez, né, ele falou o seguinte, quando ele foi perguntado sobre um camisa 10 no Palmeiras. Ele respondeu a pergunta com uma outra pergunta, né, quem tem camisa 10 hoje no mundo? Ele disse que está mudando para se adaptar ao que o mundo está jogando e que não tem, não existe mais o 10 clássico também no mundo. Ele cita isso, nossa, fala mundo várias vezes. Então ele disse que não tem um 10 clássico e por isso que ele está se adaptando ali, né, ele até cita o esquema que ele está usando, que ele gosta, que é o 4, 2, 3, 1. Na verdade era aquilo que nós estávamos vendo antes de começar essa pandemia, que era ali o Dudu solto pelo meio, que ele disse que o Dudu estava solto, mas que o Dudu não era meia, mas o Dudu estava fazendo a função de meia, mas ele falou que não, que o Dudu não era meia, Dudu não estava jogando de meia, e ele queria um jogador assim, um ai solto, um jogador que fosse para cima, driblava, então por isso que ele não quer usar um 10, ele cita que não tem um 10, só faltou ele desenhar, né, Lucas Lima não é um meia, Scarpa não é um meia, Veiga não é um meia, nossa, assim, descobrimos o, acabamos de descobrir a América. Mas, isso me faz pensar que, se ele disse que vai mudar, que ele quer continuar nesse estilo de jogo, que ele quer continuar nesse esquema, que era o que estava acontecendo antes da pandemia, que ele vai continuar jogando mesmo com o bico da torcida, porque nós questionamos muito, né, esse esquema do Lucha, pra mim teve alguns jogos que não deram certo, posso dizer que todos, não gostei muito do Dudu ali solto, tá, eu prefiro o Dudu pelas pontas, eu acho que ele rende muito mais, e assim, ele quer dizer que ele não vai utilizar Lucas Lima, então, nem Veiga, nem Scarpa, o que vão fazer com os nossos meias? Não, na verdade, é, não faz muita diferença não utilizar eles, né, porque, com eles em campo, a gente acaba jogando com jogador a menos, então, assim, a do Scarpa eu até defendi algumas vezes aqui, dizendo pra vocês que eu queria ver ele sendo utilizado ali no meio mesmo, né, como um 10, porque, às vezes, o que o Lucha colocou ele foi pelas pontas, eu queria ver ele ali, até porque o Veiga teve oportunidade, o Lucas Lima também, mas aí que eu ia entrar no terceiro assunto, né, eu não sei se vocês viram que o Valdiga começou a seguir novamente o Palmeiras, algo que não acontecia há muito tempo, aí, Lucha, nós temos sim, tem sim, um 10 clássico ainda, ainda existe um 10, né, e, assim, gente, eu sempre gostei, sempre falei pra vocês que eu prefiro ver o Palmeiras no esquema com o 10 clássico, tudo bem que hoje nós estamos em falta, não só no Palmeiras, mas no mercado em si, né, realmente, você sente falta disso hoje no futebol, não só no futebol brasileiro, mas mais no futebol brasileiro, mas, assim, pra mim, o Palmeiras em todas as competições, tudo o Palmeiras disputou, todas as vezes que eu vi o Palmeiras com o Timasso, a gente tinha um 10 clássico, a gente tinha a referência ali no meio campo, né, e eu sinto falta aí, eu prefiro ver o Palmeiras assim, tá, Ah, então aí, Lucha, ó, o Valdívia já começou a seguir o Palmeiras, você falou que tem uns robôs que estão pedindo muito o Valdívia aí, o Valdívia já se declarou amor ao Palmeiras, que tal nosso 10 clássico? Gente, brincadeira, eu prometi pra vocês que eu não iria pedir o Valdívia de volta, mas não tem como deixar de citar o meia, não tem como deixar de citar o 10, se a gente, né, lembra do último 10 do Palmeiras, que foi referência aqui ao Valdívia, e é isso que eu falei pra vocês, falei na live do Fabinho, falei aqui no canal várias vezes, que essa carência por um 10, por esse meia clássico que a gente sempre viu no Palmeiras, faz com que a gente peça, e pense o tempo todo no Valdívia, que foi o último jogador aí, que passou, que se passou pelo Palmeiras, o último 10, que realmente a gente viu, que jogava muito, tá, pode ser da primeira passagem? Pode, tá, pode ser da primeira passagem, pra gente não brigar aqui, tá, tá, gente? Enfim, é minha opinião sobre a revelação que o Lucha faz, ele quer dizer que ele vai continuar no mesmo esquema de jogo, né, algo que não me surpreende muito, porque realmente eu já esperava por isso, ele não demonstrou em nenhum momento antes dessa pandemia que ele iria mudar, ou que ele iria jogar diferente depois, o Lucha é um pouquinho teimoso nessa parte, igual o Felipão, espero que dê certo, espero que os jogos que nós vimos era porque o Palmeiras estava tentando se adaptar, né, também, com essa nova formação, nesse novo esquema que o Lucha está tentando colocar o Palmeiras em campo, e que agora dê certo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre, porque quando eu fazia os últimos pós-jogos, pelo menos eu lembro aqui, tá, que eu fazia aqui, e vocês questionavam muito, e falavam que realmente não estavam gostando, que vocês não queriam ver o Dudu jogando ali, mais solto pelo meio, então, o que vocês sugerem? Vocês sugerem que o Lucha continue usando o Lucas Lima, mais Carpa, Veiga, que o Palmeiras contrate um 10, ou que ele fique nesse esquema aí, do Dudu mais solto, o que vocês acham? O que falta aí, né, pro Palmeiras engrenar de novo, depois quando voltar os jogos, o que está faltando aí pro Palmeiras buscar, Libertadores, Brasileiro, Mundial, Copa do Brasil, nossa, gente, quer tudo no mesmo ano, né, lógico que nós queremos, Paulistão, gente, por falar em Paulistão, vocês já pararam pra pensar, nosso vídeo já está longo, mas a Cássia fica um dia sem postar, depois se empolga, vocês já pararam pra pensar, que se realmente o Campeonato Paulista voltar, nós iremos começar o Campeonato Paulista jogando um clássico, gente, Palmeiras e Corinthians, provavelmente pode até ser o primeiro jogo, já depois da pandemia, gente, haja coração, ninguém nunca ficou tanto tempo sem futebol, eu não estou dizendo só de ver o Palmeiras jogar, mas o futebol em si, né, agora está voltando alguns outros campeonatos, mas a gente nunca ficou tanto tempo assim, e nós estamos todos sentindo muita falta, assim, eles vão levar um tempo pra se ajeitar, vão levar um tempo pra se encaixar novamente, né, porque normalmente quando tem férias é um mês, não passa disso, agora está muito mais tempo, eles estão aí sem relar numa bola, podemos dizer assim, então o Palmeiras pode voltar já pegando um Corinthians, sendo um derby, gente do céu, haja coração, haja, assim, mas até de passar raiva eu estou com saudade, juro pra vocês que até estou com saudade, enfim, gente, o vídeo era esse hoje, queria saber a opinião de vocês, se vocês gostaram do que eu falei, se vocês concordam com o que eu falei ou não, pode deixar aqui nos comentários, não tem problema nenhum, tá, se vocês discordarem de mim também, o vídeo era esse, qualquer nova informação, qualquer nova notícia, eu volto aqui e gravo pra vocês, muito obrigada por terem ficado comigo até o final, seja membro do canal, um beijo, até o próximo vídeo, e avante, palestra! E aí